Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Stripoli trazendo mais um vídeo de Windows 10 para todos vocês seguidores do site canal MS Wiki. Primeiramente, importante né, estamos aí vivendo um momento diferente, um momento difícil para todos nós, onde tivemos que mudar completamente a nossa rotina e do dia a dia. O mais importante é que eu espero que todos estejam bem, não só vocês como todos da sua família. Torcer né, para que isso se resolva o mais rápido possível, para que a gente possa já ter aí a nossa rotina normal né, poder sair, poder viajar, almoçar com a nossa família, ver a nossa família também, que é importante. E vamos seguir aí as orientações de ficar em casa. Hoje nós já temos aí praticamente tudo né, é possível comprar pela internet, fazer compra pela internet, internet, farmácia, roupa, enfim, qualquer coisa hoje a gente consegue comprar pela internet. E nesse momento aí de quarentena, onde praticamente todas as pessoas estão dentro de casa, é natural que sobra um tempinho aí para a gente gerar mais conteúdo, compartilhar aí mais conhecimento e ajudar as pessoas. Inclusive é um momento mais apropriado ainda para isso né, cada um ajudar o próximo da maneira que puder. melhor. Vamos ter fé para que isso seja resolvido rapidamente. Esse vídeo aqui é até um pouco redundante, é um vídeo para mostrar um vídeo né. Semana passada Microsoft, ela publicou um post seguido de um vídeo comemoração aí a marca de um bilhão de usuários ativos no Windows 10. E esse vídeo é muito legal, ele até é um vídeo bem curto tá, de um minuto, só que é um vídeo nostalgia. Então ele vai mostrar para você né, os logotipos do Windows, desde lá de trás do 3.1, 3.0 até o último logotipo do Windows 10, o menu iniciar, os botões iniciar. É um vídeo bem bacana, eu achei bem legal ter um fundo, um som de fundo bacana também. Então ficou bem montado esse vídeo e é bem legal de ver né. Vocês vão ver aí que houve uma evolução muito grande em relação às versões anteriores aí do Windows. Eu tô com um vídeo aqui ó, eu vou abrir ele. Bom, vamos lá, dá uma olhada. Windows 1.1, meu Deus. Olha os botões iniciar. Tela inicial, legal. Olha os ícones novos. Transformação do botão iniciar. Funcionalidades novas que estarão presentes na próxima atualização. Esse menu também vai vir aí nas próximas atualizações. Um bilhão de usuários. Bem bacana esse vídeo, eu achei. Achei bem bacana, ele dá uma visão aí legal da transformação que a Microsoft fez no Windows. Essas novidades que vocês viram aí do botão iniciar, o menu iniciar, os ícones, o aplicativo de calendário, tudo isso daí tá prometido para próximas atualizações aí do Windows 10. Bem bacana. Espero que vocês tenham curtido o vídeo do vídeo. Estou preparando aí novos conteúdos para disponibilizar essa semana. Aproveitando que as pessoas estão em casa e é um momento bom de ajudar quem tá em casa aí passando conhecimento. Espero que eu consiga ajudar vocês aí e que o conteúdo que eu compartilhar seja de grande utilidade para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Se cuidem. Cuidem da família. Até mais. Tchau.